da relação interpessoal com a pessoa com deficiência visual. Porque até agora no curso a gente vem apresentando para vocês o instrumental, ferramentas, conteúdos relacionados com material. Agora é hora de mostrar um pouco sobre como vai ser o seu relacionamento com o aluno. O que envolve esse relacionamento. É claro que aqui a gente não vai esgotar, mas ao mesmo tempo o que se pretende é demonstrar para você que essa relação é bem mais fácil do que se possa imaginar. Que havendo interesse, boa vontade que vocês têm, está assegurado o êxito desse relacionamento. Porque o aluno chega muito disposto a aprender e interagir e vocês têm o interesse de se relacionar com ele no sentido de viabilizar o aluno. Então, nós vamos apresentar para vocês alguns elementos aqui. Inclusive, a Joana também está aqui, fica à vontade para contribuir. Como eu falei, nós não vamos exaurir, mas o que vamos apresentar aqui é um conjunto de informações que eu julguei são bem completas para ajudar você nessa relação. Chamando a atenção é o seguinte, eu estou usando o diáus aqui. O que eu vou falar aqui, apresentar nesses slides, vocês vão encontrar em texto, de forma mais ampla, mais detalhada, nesse item aqui do manual do aluno. Tá bom? Item 61 do manual do aluno. Então, vamos lá. Depois dessa apresentação aqui, aí a gente passa a avaliação de satisfação. Slide 2. Uma reação natural a todos. Todos nós podemos nos sentir desconfortáveis diante do aspas, diferente aspas. Todos nós podemos nos sentir desconfortáveis diante do diferente. Isso é natural. Então, você encontra uma pessoa que é um usuário de cadeira de rodas, ou uma pessoa com deficiência visual, ou mesmo uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que você encontre, se você mora em uma cidade turística, e você vê uma pessoa que fala italiano querendo interagir com você. Você não fala italiano, ele é diferente de você. Há uma barreira aí do idioma. Então, o diferente, ele sempre nos deixa inseguros. Você tem receio. O que eu vou fazer? Como eu vou falar? Que gesto eu faço, né? Quando alguém vai se relacionar com cultura diferente, mesmo nesse país tão grande, às vezes você vai de um estado a outro, e você chega lá e você vê que tem alguma dificuldade para poder se comunicar. Então, essa dificuldade nossa com relação àquilo que é diferente do que conhecemos, ela é natural. O que ela deve ser é enfrentada. Não deve nos imobilizar. Entende? Então, não é o caso de fugir da interação, mas apenas de ver como realizá-la diante das dificuldades que estão diante de nós. Slide 3. Naturalmente, as coisas vão mudando. O desconforto diminui e pode até mesmo desaparecer, quando existem muitas oportunidades de convivência entre ambos. Na medida em que você tem uma convivência com a pessoa que é diferente, vamos focar aqui a pessoa com deficiência visual, esse desconforto desaparece, não é? A convivência vai se tornando agradável e vai se viabilizando ali uma harmonia. É claro que se você encontra uma pessoa com deficiência visual e tem um contato, assim, não é? Eventual. Você conversou com ela pouco, você a atendeu em algo, aí realmente ficou só aquele momento ali. Mas se vocês vão caminhar juntos, você, o professor, e a pessoa com deficiência visual, o aluno, então vocês vão ter condições plenas de construir um relacionamento e de um ir aprendendo com o outro. Que é bem da verdade, mesmo colegas de trabalho, pessoas sem qualquer deficiência, eles vão se entrosando, né? Não vai percebendo como o outro comunica. E que aqui em Brasília, isso pra nós é muito comum, que às vezes você está numa mesa, você é de Minas Gerais, a pessoa do lado é do Rio Grande do Sul, a outra pessoa é de Pernambuco, são pessoas diferentes, costumes diferentes, sotaques diferentes, tanta coisa diferente, mas as diferenças não impedem que eles se relacionem. Então, lembre sempre disso, em vez da inclinação natural de evitar o contato com o diferente, considere o desafio e a aventura que é se relacionar com o diferente, o quanto isso pode lhe propiciar crescimento. Slide 4. Não faça de conta que a deficiência não existe. Se você se relacionar com uma pessoa deficiente como se ela não tivesse uma deficiência, você estará ignorando uma característica muito importante dela. Aqui, o fato de que se você está diante de uma pessoa com deficiência, você, no afã de fugir da dificuldade que existe em se relacionar com alguém diferente, tentar ignorar a diferença não resolve, só complica. Seria como, por exemplo, você identificar uma dificuldade e falar, não, vou fazer de conta que não existe, a dificuldade continua. Como você não a enfrenta, tende a se agravar. Então, não pense e nem trate a pessoa como se ela não tivesse deficiência, porque senão você está criando um ser imaginário, que não é o real que está diante de você. Tá bom? Então, a ideia não é fugir, é enfrentar. Mas reconhecendo que você não está diante de um bicho de sete cabeças, uma situação super complicada. Não é algo simples que se resolve tranquilamente. Slide 5. A comunicação que a pessoa tiver com a pessoa com deficiência, ela vai aprender e vai saber como lidar, embora ela tenha um susto quando ela até encontra aquela pessoa com deficiência, mas se ela começar a ter a comunicação com ela, ela vai saber como lidar. É verdade. Não, essa interação será a ponte, né, para ligar esses dois mundos um pouquinho diferentes, porque não são tantos. Vamos seguir. Slide 5. Aceite a deficiência. Eu frisei esse finalzinho aqui, por quê? Porque às vezes você subestima a capacidade ou superestima, né, as possibilidades da pessoa com deficiência. Não. Na convivência você vai vendo os limites que ela tem e as possibilidades. Então, dá para vir até aqui e ela pode ir além disso. Mas isso vai ser muito fruto da convivência. Como um curso estabelece um relacionamento que perdura por um bom tempo, você vai perceber isso sem necessariamente ter que pegar um texto e ficar decorando o que é possível e o que não é possível. Até porque de pessoa para pessoa isso também muda. Exemplo. Eu sou cego com perda total, mas eu tive parede infantil. Então, mesmo para mim, algumas coisas que pessoas com deficiência visual fazem, eu tenho algumas dificuldades. Então, a gente vai fazendo as adaptações. Está bem? Slide 6. Igual a todo mundo. Exclamação. Provavelmente, por causa da deficiência, a pessoa pode ter dificuldade para realizar algumas atividades e, por outro lado, poderá ter extrema habilidade para fazer outras coisas. Exatamente como todo mundo. Exatamente. O que acontece? As pessoas, em geral, elas têm algumas habilidades impressionantes em alguns aspectos e têm dificuldades em outros, não é? E a pessoa com deficiência também é assim. Talvez pela deficiência, ela possa ter uma habilidade, por exemplo, a pessoa cega que lembrar ela, ela tem uma habilidade com tato que a maioria das pessoas não tem. Por outro lado, ela pode ter uma outra dificuldade. Então, a gente vai se conhecendo e vai trabalhando em cima disso. Lembrando que cada pessoa tem suas peculiaridades. Não é porque você conhece uma pessoa cega que tem um tato maravilhoso, você vai se aproximar de mim já considerando essa realidade. Ou seja, trazendo algo para mim, contando com o fato de que eu tenho um tato muito bom e eu não tenho. Então, todas as pessoas cegas têm um tato excelente? Não. A maioria tem? Sim. Então, você vai trabalhando com essa realidade. A convivência possibilita isso. Ou seja, não dá para você fechar a questão. Todas as pessoas com deficiência visual são assim ou não são assim. Exceto algumas coisas óbvias, não é? Que fazem parte da limitação visual. Ok? Vamos lá. Slide 7. O que posso perguntar à maioria das pessoas com deficiência não se importa de responder a perguntas, principalmente aquelas feitas por crianças, a respeito da sua deficiência e como ela realiza algumas tarefas. Agora, alguns aspectos bem pontuais, né? Perguntar. O que você pode perguntar para uma pessoa com deficiência visual? Talvez você tenha curiosidades. Normalmente, as pessoas cegas não têm dificuldade em responder perguntas. Mesmo aquelas que são assim um pouco constrangedoras, quando são feitas por pessoas simples ou crianças, né? A criança chega, por que o seu olho é dessa cor? Por que você está com o olho fechado? Por que você não está olhando para mim? Mas é uma criança. O adulto, ele já tem a percepção acerca dessas questões, sabendo, olha, eu estou trabalhando com uma pessoa com deficiência visual. Então, ele não vai perguntar isso. Agora, perguntar coisas, olha, como você perdeu a visão? Como que você fez para estudar? Essas coisas, assim, tem a ver com conhecimento ou uma curiosidade legítima? Não há problema. Porque, normalmente, as pessoas com esse receio falam assim, olha, eu queria te perguntar uma coisa, mas eu estou sem jeito. Se você não quiser responder, não responda. E quase sempre a pergunta que ela faz é muito tranquila para mim. É muito tranquila para nós. Então, no relacionamento, fique à vontade para estabelecer esse conhecimento com relação à pessoa com deficiência visual. E se alguma criança fizer uma pergunta assim, ou uma pessoa muito simples, não precisa se constranger, perguntas assim não nos surpreendem, principalmente vindo, como eu disse, da parte de crianças. Eu lembro que o meu filho, bem pequeno, foi um colega cego me visitar e ele não tem o globo ocular e a pálpebra permanece o tempo todo fechada. Ela é, de alguma forma, costurada. E o meu filho pequeno, eu estou conversando com um rapaz, ele olhava para o senhor cego com a pálpebra costurada e falava, abre o olho. Ele falava, ô filhinho, não tem como, abre o olho, sabe como é criança. E a única solução foi retirar o menino da sala, porque ele queria obsessivamente que o meu colega abrisse o olho. Porque a criança, é difícil para ela aceitar um olho que não abre, como assim, não tem o globo ocular, o que é globo ocular, não é? Mas esse colega meu, como era esperado, não ficou constrangido, lidou com naturalidade. Vamos lá. Slide 8. Mas se você não tem muita intimidade, ponto, 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 evite fazer perguntas muito íntimas. É claro, perguntas assim que vão para um nível de intimidade maior, evite. Porque não é pelo fato de que os cegos estão abertos a tirar curiosidades e tudo, também que você pode ir além do que seria razoável para o convívio com a pessoa. Então, você pode entrar num fórum íntimo assim e a pessoa vai ter que dizer a você que, infelizmente, não vai se pronunciar sobre aquilo, não é? Então, evite. A não ser que você tenha muita intimidade, já tenha um nível de amizade maior. Slide 9. Por exemplo, você está em algum local da escola que você vai receber alguém. Aí chega uma pessoa cega, você identificou de alguma forma, ela estava com a bengala, ela estava com o óculos escuros, de alguma forma você identificou. E ela está com o acompanhante. Uma vez que ambos chegaram, você deve prioritariamente falar com a pessoa cega. Para não acontecer daquilo. Está aqui o cego, a pessoa cega, né? E o seu acompanhante. Aí você vira para o acompanhante. Pergunte a ele o que ele deseja. E ele está na sua frente. Qual o nome dele? É. Qual o nome dele? O que ele quer? Não é? Então, ou seja, você não precisa ter o menor receio de falar com a pessoa cega. Em vez de falar com o acompanhante, você fala com a pessoa cega. Por quê? Porque a pessoa cega não precisa de uma interlocução para falar com você. Ela fala, você ouve, você ouve, ela fala. Então, entendeu? Não tem nenhum problema. Para ele saber que você está falando com ele, toque nele no ombro. Às vezes a pessoa quer perguntar, mas está vendo que a pessoa cega não está vendo ele direcionar o olhar para ele. Chega, toca no ombro da pessoa cega e pergunta. Qual o seu nome? Em que eu posso te ajudar? O que você precisa? É isso que a Joana está falando. Nós vamos até detalhar mais adiante. Você vai ver como acontece. É bem simples. Mas isso aqui, por exemplo, a pessoa cega vai... Por exemplo, eu vou com a minha esposa no restaurante. É comum. O garçom chega, me identifica como cego. Ele pergunta para ela o que ele quer beber. Ele quer comer alguma coisa? Ele quer mais, algo mais? Porque ele acha que vai ser difícil de comunicar comigo e não há. Com relação à deficiência, o visual é bastante tranquilo. Você fala, a pessoa te ouve. Ele fala, você ouve. E a linguagem está no nosso idioma, está tudo bem. Então, vamos lá. Muitas pessoas acham que é um absurdo alguém rejeitar a ajuda. Mas não é. No caso, se você tem um aluno com deficiência visual e você percebe que ele precisa de ajuda, então você vai primeiro perguntar, você quer ajuda? Se ele disser que sim, aí você vai perguntar, como eu posso lhe ajudar? De que forma? Talvez você ofereça ajuda e ele rejeite, ele agradeça, fala obrigado, mas eu não preciso. E aí você pensa assim, poxa, mas para mim está claro que ele precisa de ajuda. Exemplo, eu vou descer a escada, aí você me vê caminhando para a escada. Aí você pensa, olha, ele não enxerga, como que ele vai descer a escada? Ainda mais mancando, né, o Walter, por causa da parede infantil. Só que para mim é mais seguro eu descer sozinho. Então, eu coloco minha mão no corrimão e desço calmamente. Ou até de forma mais rápida. Mas eu estou no controle. Eu já tenho habilidade para fazer isso com autonomia e segurança. Já se uma pessoa vai me ajudar, eu tenho uma dificuldade, porque no que eu ergo a mão para colocar no cotovelo dela ou no ombro, eu me desequilibro. Então, esse é um caso, é um exemplo em que a pessoa que me oferece ajuda eu vou agradecer, mas não vou aceitar. Porque embora ela ache que vai me ajudar, o que ela vai me oferecer vai criar uma dificuldade para mim. Então, não se constrange essa pessoa cega dizer, não, obrigado, pode deixar. Isso é informático que acontece com a gente. Às vezes você está fazendo um trabalho e alguém passa e quer te ajudar. Por quê? Porque ele está vendo uma pessoa cega diante do computador, não está ouvindo nada, eu estou usando fone de ouvido, ele acha que eu preciso de ajuda. Então, não se ofenda caso a pessoa com deficiência visual rejeitar sua ajuda. Agora, sempre que quiser ajudar, ofereça, não sai ajudando. Imagina que eu vou descer a escada e uma pessoa queira me ajudar sem me oferecer ajuda. Quando ela já chega e me puxa, a gente corre o risco dos dois caírem na escada. Então, se você identifica que alguém precisa de ajuda, ofereça. Uma vez que a pessoa aceite sua ajuda, pergunte como. E aí você não precisa saber de antemão como ajudar. Ah, como conduzir a pessoa. Ela vai te ajudar. Ela vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo e tudo, vai dar certo. Está bem? Vamos lá. Slide 11, se você não estiver confortável ou seguro, ponto, ponto, ponto. Sinta e pense livre para recusar. Neste caso, seria conveniente procurar outra pessoa que possa ajudar. Veja bem, você não é obrigado a ajudar. Eventualmente, pode ter algumas circunstâncias que você esteja inseguro. Até por uma condição sua. Digamos que, por algum motivo, você não está tão bem, até fisicamente. Aí você olha, olha, eu vou ter dificuldade. Ou que a pessoa pede, você naquele momento não pode, não tem problema. Contanto que você procure providenciar um auxílio, não é? Então, não tenha receio de recusar a ajuda. Apenas diga à pessoa, olha, eu vou ver uma pessoa para te ajudar, porque no momento eu não posso. Está tudo bem. Vamos lá. Slide 12, haja com naturalidade. Você não deve ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada. Haja com naturalidade e tudo vai dar certo. A naturalidade tem a ver com o seguinte. Você é uma pessoa sem qualquer deficiência, o aluno é uma pessoa com deficiência visual. Então, são duas realidades que estão aí. E nessa interação, o natural é o quê? É que haja acertos e erros. Então, apoia as duas coisas sem problema. Você vai acertar umas coisas, vai errar outras, mas faz parte dessa interação. É natural quando duas pessoas diferentes estão juntas. Então, haja com naturalidade e tudo vai dar certo. Slide 13, bom humor nunca falha. Exclamação. Em alguma situação é embaraçosa. Uma boa dose de delicadeza, sinceridade e bom humor nunca falha. Eventualmente, pode acontecer alguma coisa constrangedora. Mas, nesses casos, o que a gente faz? Seja gentil, delicado, bom humor e a vida segue. Então, não cria um trauma, uma dificuldade aí. Essas coisas acontecem até no dia a dia de pessoas sem qualquer deficiência. Slide 14, se a pessoa estiver em dificuldade, ponto, ponto, ponto. Identifique IPEN-se e faça IPEN-se a perceber que você está falando com ela. Pode, por exemplo, tocar IPEN levemente no braço e oferecer seu auxílio. Nunca ajude sem perguntar antes como deve fazer IPEN-U. Como dizia Joana até um pouco atrás, o que acontece? Você vê uma pessoa com deficiência que está com dificuldade. Para que ela perceba você, por exemplo, estou tentando abrir um armário e estou com dificuldade. Ali, de colocar a chave, sei lá, alguma coisa assim. Então, a pessoa que chega para me ajudar, ela faz bem se disser. Eu sou o João, eu posso te ajudar? Então, ela se identificou, já sei o nome dele, já sei com quem falar. Pela voz, eu já percebi que ela está perto. Se for o caso, a pessoa pode, por exemplo, colocar a mão no meu ombro. Ela chega, dá licença, eu sou o João. Ela coloca a mão no meu ombro. Eu sei quem está colocando a mão no meu ombro, no meu braço, é o João. Ela fala, eu posso te ajudar? E aí, eu vou dizer a ela, olha, não, está sob controle. Eu vou dizer, quero sim. Minha chave caiu no chão, eu estou com dificuldade de achar. Você está vendo? Aí, a pessoa vai me ajudar. Ok? Então, essa abordagem aqui é importante para que a pessoa cega te perceba. Porque você pode estar do lado dela e ela não está te vendo. Então, você fala o seu nome. Você diz que está ali. Olha, meu nome é João, estou aqui. Posso te ajudar? E o toque também é interessante para até a gente ter a noção de onde a pessoa está. Vamos lá. Slide 15. Como guiar? Coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Ela irá acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando. Isso aqui é o clássico, né? Você vai guiar uma pessoa cega. Ela entrou na escola e você quer conduzi-la até a secretaria, não é? Então, como você vai conduzir essa pessoa? Eu não vou focar no que você não deve fazer, porque há uma enormidade de possibilidade para o que você não deve. Vamos pensar no que você deve. Basta que você dobre o seu braço, não é? Assim como estou mostrando aqui. Você dobra o braço. A pessoa cega vai colocar a mão aqui no seu cotovelo. E vai andar do seu lado ou, eventualmente, um pouco atrás de você. Agora, é determinante, como a gente vai ver aqui, em uma situação que ela vem atrás de você. Mas, em princípio, é isso que acontece. Há pessoas como eu, por causa da parálise infantil, que eu não tenho muito apoio na perna esquerda, eu faço o que? Eu coloco a mão no ombro da pessoa. Então, algumas pessoas oferecem o cotovelo, eu vejo que elas já têm conhecimento acerca disso, né? De como guiar uma pessoa com deficiência visual. Mas, eu peço a elas, olha, eu vou segurar o seu ombro. E, às vezes, eu vou atrás delas, eu coloco a mão no ombro e, com a outra mão, eu seguro o cotovelo. Ou seja, a mão no ombro é para me dar segurança, porque eu tenho dificuldade com a deficiência física. E a mão direita vai guiando. Então, é simples assim. O que não se deve fazer é um monte de coisas que a gente vê as pessoas fazerem, né? Puxa a pessoa pela mão. Pela bengala. Pela bengala. Ou segura o braço, assim, como se fosse um policial, né? Levando alguém. Tenta pegar a pessoa no colo. Tem gente que quer carregar a pessoa. Há variações, as mais diversas, todas, inconvenientes. Tanto para a pessoa que quer ajudar, quanto para quem quer ser ajudado. Então, é simples assim. Dobrou o seu braço, tá tudo bem. Não é? E a pessoa cega, normalmente, quando alguém oferece, ela já dá essa indicação. Vamos lá. Slide 16. Quem avisa, amigo, é sempre bom você avisar antecipadamente sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos e obstáculos durante o trajeto. Mesmo que você esteja guiando, uma pessoa cega e ela esteja usando a bengala, não é demais, a não ser que ela diga que não precisa, que você indique que há um buraco à frente, há um piso que alguém acabou de lavar, não é? Porque a bengala não vai identificar isso, não é? Há um degrau, não há nenhum problema. Você pode avisar, isso aí é bem-vindo, não é excesso. A não ser que a pessoa cega diga, não, não, obrigado, pode deixar, eu estou identificando aqui com a bengala. Tudo bem? A gente encontra muito cachorro dentro da rua. Ah, é, é isso aí, é complicado. É muito complicado. É complicado mesmo. Porque esses costumam não sair, né? O cachorro não sai, aí você bate a bengala e ele vai e te morde. Ele não morde a bengala, não? Não, ele morde a gente. Meu Deus. Lado a lado não vai dar. Aqui, ó, lado a lado não vai dar. No corredor estreito, o ponto que só é possível passar uma pessoa, coloque o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa continuar seguindo você. No corredor estreito. Ok? Então, esse aqui é o detalhe, ó. Eu estou ganhando uma pessoa cega, ela está do meu lado. Eu vou passar por um corredor estreito ou vou passar por uma porta. Sabe essas portas de vidro que tem em vários lugares? Então, o que que às vezes acontece? Se eu não calcular o espaço para a pessoa do lado, ou em ela segurando o meu cotovelo, eu não colocar o braço para trás, para com isso dizer a ela, fique atrás de mim, o que que vai acontecer? Um acidente. Porque aí eu passo pela porta e a pessoa que está do meu lado vai bater no portal, né? Ou na extensão ali do vidro. E eu já vi isso acontecer com alguns colegas, né? Aí você está falando, você já viu? Eu já explico porque que eu usei o já viu, tá? Então, é isso. Você vai passar num corredor estreito. Uma calçada, às vezes tem uma calçada muito estreita, não dá para passar duas pessoas, né? Então, basta colocar o braço para trás, né? Você pode informar a pessoa, olha, vamos passar agora num local estreito aqui. Mas o simples gesto de você colocar o braço para trás já comunica isso. Então, as duas coisas podem se complementar. Você coloca o braço para trás e dá informação. Uma pausa aqui para eu consultar a Janjane e o streaming. Acho que a Janjane saiu. A Janjane saiu. A Janjane deve estar batalhando a questão do streaming, né? E isso que aconteceu aqui da Janjane sair, é claro que nesse caso ela não ia avisar que saiu, porque a gente está gravando. Vocês vão ver adiante aqui o que acontece nesses casos. Que a pessoa está, aí ela sai sem avisar e a gente fica achando que ela está ali e ela não está. Mas vamos lá. Aqui, explicando primeiro o que é certo. As variações incorretas a gente diz depois. Então, você chegou com a pessoa na sala de aula. Essa aí, vocês vão se deparar com essa situação, né? Então, chegou o aluno, ele vai se sentar. O que você faz? A pessoa está vindo, segurando o seu cotovelo. Aí você para na frente da cadeira e ajuda para que ela possa tocar no encosto. No caso aqui, no encosto da cadeira. E você fala se tem braços na cadeira. Só isso. O restante a pessoa cega faz. Ou então rodinha, né, Walter? Ah, no caso de ter rodinhas. É, a cadeira sai do lugar. É isso aqui, acho que é bom incluir aqui mesmo. Porque senão você encosta, a cadeira sai do lugar. A cadeira sai do lugar e a pessoa vai sentar. É, pode escorregar. Pode ter um acidente. Agora, as coisas incorretas são as mais variadas, né? Que é sentar a pessoa, empurra a pessoa para ela sentar. Ou coloca a mão dela no acento. Todas essas coisas podem ensejar alguma dificuldade e podem provocar algum acidente. Então, portanto, o que você deve fazer? Coloca a mão da pessoa no encosto. E se tiver braço, se avisa. Olha, tem braço na cadeira. E como a Joana me alertou aqui com razão, avisa se tem rodinhas ou não. Vamos lá. Slide 19. Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro e específico possível. De preferência, indique as distâncias e metros. Abre parênteses, aspas, uns 20 metros à sua frente, aspas, fecha parênteses. Aqui, direções está mais voltado para distâncias, né? Então, porque você não vai virar para uma pessoa cega e falar, ó, é ali ou é perto. Esse perto e longe tem que dar uma noção. Então, você pode falar metros ou é daqui a duas quadras, né? Porque como a capacidade visual está prejudicada, então você não tem aquela condição de olhar para a pessoa e falar, Olha, é logo ali e apontar de modo que ela veja... Perto do poste. É, entendeu? Então, fale dessa forma, né? Se precisar indicar distâncias, a pessoa, onde é que fica o quadro? Olha, está uns 3 metros à sua frente, não é? Então, assim a gente tem um referencial. Slide 20. Não precisa falar alto. Algumas pessoas, sem perceber, falam em tom de voz mais alto quando conversam com pessoas cegas. A menos que a pessoa tenha também uma deficiência auditiva. Que justifique isso. Não faz nenhum sentido falar alto. Ok. Então, aqui uma questão que é meio intuitiva. As pessoas, sem qualquer deficiência, quando vão falar com uma pessoa cega, elas costumam falar mais alto. Para elas, significa que isso assegura que a pessoa cega está ouvindo. Fique tranquilo. Embora eu não esteja te vendo, eu consigo te ouvir plenamente. A não ser que eu tivesse... Por exemplo, eu tenho deficiência física, eu não tenho auditivo. Eu poderia ter. Então, se a pessoa não tem problema auditivo, não precisa falar alto. E mesmo pessoas com problema auditivo, normalmente utilizam algum tipo de aparelho, que faz com que você também não precise falar alto. Um bom teste é o seguinte. Você fala com a pessoa com deficiência visual. Na medida em que você vê que ela está te respondendo sem qualquer dificuldade, que significa que o volume está bem ajustado. Eu acho que a Jane chegou por aqui. Jane, e o streaming? Nada. O link está certo. Alessandra, você tem alguma coisa sobre o streaming? Mas o link está correto. Colaboração. Sobre o streaming, você tem alguma notícia? Sim, sim. Ele já foi disponibilizado novamente e já está online, Joana. Já foi disponibilizado? Isso, eu acabei de conversar com o César sobre isso. Ah, tá. Mas a Jane não recebeu aqui, não, né? Pede para ela dar um F5 na página para poder dar um reload, que eu acho que vai aparecer para ela dessa vez. É que não mudou o link, é o mesmo. Ah, é o mesmo? É, não é o mesmo? Isso. Não, é o mesmo link. O mesmo link, você dá um F5 na página. Não, é porque ela está no iPhone. Ela está no iPhone. Não, mas ela abre de novo. É a mesma coisa, né? Vamos só testar, só um instantinho, pessoal. Porque... Deixa eu falar, ó. Está ligado. Ela vai dar sequência. Então, está bem. Porque, no caso, uma vez que está assegurado que o streaming volta, não é? Várias pessoas poderiam estar perdendo o que a gente está passando aqui, não é? Vamos lá. Slide 21. Deixe o cão trabalhar. Por mais tentador que seja acariciar o cão e vem guia, lembre-se de que esses cães têm a responsabilidade de guiar o dono que não enxerga. O cão nunca deve ser distraído do seu dever de guia. Muito bem. Você receberá alunos com um cão guia, não é? E os cães guias são, normalmente, muito bonitos, pelo brilhante, cor maravilhosa, são dóceis. Só que você verá que ele está com aquele arreio, então ele está trabalhando. E quando ele está trabalhando, ele tem que ficar em um nível de alerta muito alto, para não colocar o seu dono em dificuldade. Se você começa aproveitando, já que o cego não está vendo, óbvio, não é? Para poder acariciar e brincar com o cachorro, você está distraindo o cachorro. E aí, se o cão, distraído, deixar de fazer algo que o cego esperava dele, em condição de alerta, pode surgir um acidente. Então, se você quiser brincar com o cachorro, acariciar e tudo, você vai pedir ao dono do cão guia, falar, olha, eu posso, aí o que ele vai fazer? Em algum momento, de alguma forma que ele vai escolher, ele vai tirar o arreio do cachorro. Quando ele faz isso, aí o cachorro não está mais trabalhando, ele está em um momento livre, sabe? Até de recreação. E aí, sim, você pode. Só que isso não é uma ideia muito boa se você estiver em algum ambiente que não dê segurança para o cão. Estou dizendo isso porque eu estava em uma sala de informática e tinha uma aluna com o cão guia. E a gente queria poder pegar nele e tal, né? E aí ela falou, então tá bom. A porta estava fechada e ela tirou o arreio. Olha, quando ela tirou o arreio, esse cachorro começou a correr pela sala. Ele é forte, sabe? Ele saiu levando cabo, fio, e até que a gente parou ele, deu um trabalho. Conclusão, nunca mais. Aí a gente ficou com ele só. Porque ele em casa, é claro, ele está no ambiente dele, né? Mas aí, onde estava, sei lá, o que deu na cabeça dele? Ele saiu correndo e foi uma confusão. Então, enfim, evite acariciar, brincar, oferecer qualquer coisa para um cão guia quando ele está trabalhando. Como que você sabe que ele está trabalhando? Ele está com o arreio. Tá bom? Vamos lá. Slide 22. Não exclua. Permita a inclusão. No convívio social ou profissional, não exclua as pessoas com deficiência visual das atividades normais. Deixe que elas decidam como podem ou querem participar. Veja bem, vai ter uma atividade na escola e você pensa assim, ah, mas a pessoa é cega, não vai querer participar. Por que ela vai usufruir disso? Não tire conclusões precipitadas. Fale com ela, né? Fala, olha, nós vamos ter uma atividade aqui de lazer, nós vamos ter uma festa. É, vai ter uma dança. Enfim, em vez de você já se antecipar e chegar à conclusão que ela não vai querer, fale com ela. Fala, nós vamos assistir um filme, mas você vai querer porque você não enxerga? Fale com ela, não é? Então, não exclua. Inclua. O limite da inclusão vai estar nas mãos da pessoa cega, que vai dizer, olha, eu dou conta, eu não dou conta. Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, mas ela não deixará de participar porque nós chegamos à conclusão que ela não pode em função da sua deficiência. Não é? Ela é que vai chegar a essa conclusão e você vai ter muitas surpresas em função disso. Porque, é claro, a deficiência visual, ela impede algumas coisas, mas não limita uma série de outras, tá bem? Slide 23. Posso falar isso? Fique à vontade para usar palavras como aspas, veja aspas e aspas, olhe aspas. As pessoas cegas as usam com naturalidade. Agora há pouco eu falei sobre isso, né? Você já viu e tal? Então, o que que ocorre? Ou eu disse, né? Eu já vi pessoas, porque às vezes alguém fala assim comigo sem jeito, né? Olha, você viu ontem que passou na TV? Ô, desculpa, volta, eu sei que você não enxerga, não tem problema. As pessoas cegas usam, eu vi, eu assisti, ou eu tenho visto. Então, o verbo ver, assistir, não há nenhum problema. Nós queremos dizer com isso o quê? Eu tive contato com o conteúdo. Então, por exemplo, eu vi o programa de TV. É claro que objetivamente eu não enxerguei o programa de TV, mas eu tive contato com o conteúdo do programa de TV. Então, não tem problema. Você viu a novela? É, você viu a novela ontem? Pode falar com a pessoa cega. É claro que alguém vai ver você falando isso, né? Por exemplo, um professor, viu para a Joana, sua aluna. E aí, Joana, você viu a novela ontem? E alguém do lado, rapaz, como que ela ia ver? Ela é cega, ela não enxerga e tal, tal. Aí eu respondo, vi, claro, aconteceu isso, 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 isso. Aí, não é que ela viu mesmo? Entendeu? Então, é isso. Recentemente, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp. E a pessoa falou, Walter, olha só esse depoimento. Era um depoimento, então era muito falado, né? Aí eu cliquei, ouvi o vídeo, né? Vi o vídeo ali, nessa forma de interpretar, né? E respondi para o pessoal, olha, eu achei isso, isso, isso. Aí eu encontrei a de novo. Eu estava com a minha esposa e ele falou comigo, pois é, interessante aquele vídeo. Virou para a minha esposa e falou, você viu? Ela não. Ele falou, então, como é que o Walter me respondeu se ele não enxerga? Por quê? Porque o vídeo, a informação era quase toda falada, era um depoimento, né? Então, há muitos vídeos que a gente não precisa do recurso da audiodescrição. Há outros que sim, porque não tem muita informação falada. Se não tiver uma audiodescrição, a gente não vai entender, é claro, as imagens que estão ali querendo comunicar alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. Slide 24. Não vou deixar de falar sozinho. Quando for embora, avise sempre o deficiente visual. Há pessoas com deficiência visual que têm uma sensibilidade que eu admiro, porque eles conseguem perceber sons, movimentos com mais clareza. Não é o meu caso. Então, por exemplo, eu estou aqui. Se a Joana levanta e sai e não me fala, há uma tendência de eu continuar aqui e falar, pois é, Joana. E cadê a Joana? Saiu. Então, o melhor, já que a gente não sabe distinguir quem tem mais ou menos sensibilidade, é o quê? Que você, que não possui qualquer deficiência, quando precisar se ausentar, diga à pessoa, Walter, eu estou saindo, tá? Walter, eu vou ali. Walter, olha, eu estou saindo, não vou voltar, vou voltar. Pra quê? Pra não acontecer de, por exemplo, eu estar com você conversando, por exemplo, numa calçada, e nós estamos conversando ali, e você sai sem me avisar o que vai acontecer. Eu penso que você ainda está ali e fica conversando. Você vai achar que eu sou maluco, sei lá, que eu tenho algum problema, não é? Sei lá. Enfim, então, pra evitar essa situação que já aconteceu comigo diversas vezes, de várias maneiras, quando você sair, diga, eu vou me ausentar, tá bom? Slide 25. Não, eu não o conheço. Lembre-se de que nem sempre um cego é colega de outro cego. Isso aqui é interessante, em que sentido? Por exemplo, vamos dizer que eu conheço um médico que trabalha no hospital da cidade. No hospital da cidade tem vários médicos. Então, eu posso encontrar um médico, conversar com ele. Onde você trabalha? Ah, no hospital ali do centro. Ah, você conhece o médico fulano? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou pensando assim, o médico fulano trabalha no mesmo lugar que ele. Então, é razoável a gente imaginar que ele se conheça. Isso não vale pra pessoa cego. Às vezes, as pessoas pensam que, por eu ser cego, eu conheço todos os cegos da cidade. Como se a gente tivesse algum tipo de comunicação em função da deficiência. Não é verdade. Então, tem gente que fala, ô rapaz, sabe o Ivo? Ivo? É, ele é cego também, você não conhece? Então, eles presumem que, porque eu sou cego, eu conheço todos os demais cegos. Isso, não é verdade. Embora a gente se conheça, em função de alguma associação, lugares onde estudamos. Mas, não presuma isso, tá bom? Slide 26. Como apoiar o estudante cego? Agora, vamos ver algumas coisas específicas, a gente está caminhando para terminar, sobre aspectos que podem lhe ajudar para apoiar o estudante cego, seu aluno. Slide 27. Posso gravar a sua aula, caso o docente se oponha, deverá fornecer antecipadamente ao estudante elementos referentes ao conteúdo de cada aula. Eventualmente, um aluno pode levar um gravador ou querer gravar com o celular a sua aula. Se você se opõe, então ajude, em que sentido? Oferecendo para ele, em formato digital, que ele vai usar o leitor de telas, não é? Para ler o conteúdo da sua aula. Porque, se ele não tiver, por exemplo, um computador em sala, uma reglete, para poder escrever, fazer anotações em braille, Então, ele vai ficar só com o que se ouve, e numa condição desfavorável com relação aos outros alunos, né? Que estão ali, talvez, com uma anotação, fazendo a caneta, ou como quer que seja. Então, é comum o aluno querer gravar, se você não permitir oferecer a ele o conteúdo. Slide 28. Aqui, ali, lá e acolá. Nas aulas deverão ser evitados termos como aspas, isto, aspas, aspas, aqui, aspas, uma vez que não tem significado para o estudante que não vê. Por exemplo, eu pergunto onde está a lixeira, aí você fala ali. Ali, ali aonde? Ali pode ser a esquerda, a direita, a banca, né? Então, você dá uma informação. Olha, ela está a dois metros do seu lado esquerdo. Ela está, é, alguns passos à frente de você. Ela está debaixo da mesa. Aí, você me dá um referencial. Mas, ali, aqui, acolá. Agora, eventualmente, se você fala sem perceber, também não precisa se punir por causa disso. Tá bom? Mas, apenas deixando claro que essas informações são muito genéricas para nós. Slide 29. Quadro negro ou branco ponto ponto ponto. Quando utilizar o quadro, o docente deverá ler o que escreveu para que, ao ouvir a gravação da aula, o estudante tenha noção do que foi escrito. No caso, por exemplo, você está falando e escrevendo no quadro. Então, olha, hoje, aí a gente, eu que sou cego, ouço o barulhinho da pessoa escrevendo no quadro. Com giz ou com pincel, né? Aquele barulhinho, tá, 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 tá. Ela, pois sim. Vejam só esse enunciado. Qual? Eu não sei. Então, quando você escrever no quadro, tudo bem, escreva, mas leia o que está no quadro. Porque aí, na gravação da aula, ou a mesma, para que eu participe da aula, eu terei plena condição. Tá bom? As pessoas vêm e leem, você lê para mim. Veja só, no caso, vai ter uma apresentação em PowerPoint, como eu estou fazendo aqui. Então, você pode oferecer a cópia em Braille, antes da aula, em letras grandes, ampliadas, tipos ampliados, para quem tem baixa visão, ou mesmo um arquivo digital para a pessoa acompanhar no computador dela. Ok? Que aí viabiliza plenamente. É claro que você pode também... Slide 31. Durante apresentações de PowerPoint, quando recorrer a quadros, figuras ou slides, deverá descrever o seu conteúdo. Você lê o que está no PowerPoint. Então, não vai fazer assim, né? Então, pessoal, nesse slide, o que tem no slide? Aí você lê o que está no slide. Pronto. Você pode escrever figuras, enfim, descrever quanto possível for o que está no slide que você está apresentando. Slide 32. Aspas, adivinha quem é aspas? Obrigado a estar concentrado em outras percepções, o cego nem sempre tem aquela fantástica memória que imaginamos dele. Assim, evite ao cumprimentar e venho conversar sem se identificar. Isso aqui é o seguinte, pessoas que têm muita afinidade, trabalham há muito tempo juntas, de fato, acaba acontecendo de o cego memorizar o tom de voz, o timbre de voz, até o jeito da pessoa. Os passos. É, agora o que acontece, essa pessoa, ela tem uma condição especial realmente, não é que ela é mais importante que as outras, mas dada a convivência, a gente se acostumou a todos esses elementos. Agora, o que você deve evitar é chegar e ficar, adivinha quem é, ainda tem pessoas que vêm fazer isso comigo, adivinha quem é, elas vêm por trás e ainda colocam a mão nos meus olhos. Elas imaginam, eu já sou cego, ela tampa os meus olhos. E fica ali, adivinha quem é, o fato de eventualmente eu não saber quem é você, pelo seu timbre de voz, pelo seu jeito de falar. Isso não significa que você tenha menos valor para mim, não é? Não é esse o critério. Por isso, o mais fácil é dizer, oi Walter, é o Roberto, tudo bem? Você abrevia as coisas para mim, até porque eu não tenho como ler seu crachá. Então, você chega, fala o seu nome e ali a gente estabelece a conversa. Que se não fica, sabe quem eu sou? Mas como não lembra? Não lembra disso? E a pessoa cega fica naquela agonia, porque a gente está querendo interagir com a pessoa, mas a gente não consegue descobrir quem ela é, não é? E eu ainda tenho um problema aqui, por exemplo, se eu estou com a minha esposa, evidente que ela já viu a pessoa. Aí a pessoa sinaliza para ela, não fala que sou eu. Olha, e aí fica tentando fazer esse jogo de adivinha comigo. Então, isso é muito desagradável e para algumas pessoas pode deixá-las realmente bem chateadas ou até ofendidas. Elas podem se sentir humilhadas, porque esse tipo de brincadeira expõe a nossa limitação. Você fala, poxa vida, se eu enxergasse, eu já tinha visto quem é. Então, evita, é melhor. Slide 33. A calçada e as escadas. Ao chegar a uma calçada, basta dizer aspas, suba aspas ou aspas, desça aspas. Caso acostumem a sair juntos, às vezes basta exitar logo que subir a calçada e andar normalmente, sem falar nada. Mas lembre-se dois pontos só quando estiverem acostumados. Essa coisa de calçada é importante em que sentir. Você está andando com a pessoa, como a gente falou antes, a frente tem um degrau, a frente tem um buraco. A questão da calçada é dizer, olha, nós vamos ter uma calçada agora. Mas como assim, é subindo, é descendo? Você tem que dar esse sinal, ou se é uma rampa, para a pessoa não ser pega de surpresa. Na maioria das vezes, quando você está acostumada com a pessoa, ela hesita. Então, eu estou atravessando a rua. Então, em algum momento eu vou subir na calçada. A pessoa que está me guiando, o que ela faz? Quando chega a hora de subir a calçada, ela dá uma paradinha e sobe. Aí eu já senti que tem um degrau para eu subir. Então, essa hesitação ajuda. Mas isso quando o time está bem entrosado. Se não se falar, vamos subir a calçada, a pessoa te acompanha. No caso, a pessoa com deficiência visual. Essa questão de escada é interessante, que a pessoa anunciar a escada é bom. Fala, volta, vamos subir uma escada. Aí normalmente ela dá uma paradinha assim e faz um, dois, três, olha, tem uns 35 degraus. Não precisa contar os degraus, porque eu não vou subir a escada contando os degraus. Basta apenas você dizer que tem um degrau, olha, vamos começar a subir. E quando você vê que está terminando, você já fala, olha, agora o último degrau. Algumas pessoas não vão precisar disso. Mas você pode falar que não tem problema. E é claro, se tem um corrimão de um lado ou do outro, você pode perguntar. Quer usar o corrimão? Se a pessoa quiser. Aí você indica de que lado está. Porque nem sempre tem dos dois lados. Slide 35. Para atravessar a rua, basta dar o braço e avisar. Sempre quando o meio e bem frio estiver próximo ou se há algum obstáculo no meio do caminho. Ok, mesmo a pessoa com um cão-guia, ela precisará do auxílio de alguém com boa visão para ajudá-la a atravessar a rua. Tem gente que acha que o cão-guia vai parar no semáforo e vai ficar olhando para as luzinhas e identificar quando abriu, quando fechou. Digamos que é um semáforo que não tem aquele sinalizador sonoro. Não. Então, se você quer ajudar a pessoa a atravessar, é simples. Ofereça o braço, seu braço dobrado, e aí você vai guiar a pessoa. Lembrando que dificilmente ela terá a condição de sair correndo com você. Então, procure atravessar em uma condição de segurança, de preferência no semáforo. Slide 36. Escadas rolantes. Entre uma escada, aspas, normal, aspas, e uma escada rolante. Muito comum em lojas de departamentos. É sempre o cego quem deve decidir sobre qual tomar. E nunca esquecer de avisar e ver o quando se chega diante de uma escada rolante. Ok, escada rolante ou escada convencional, pergunte a ele, qual você quer ir, a rolante ou a convencional? Porque, em princípio, alguém pode pensar. Porque tem gente que associa o fato da pessoa ter deficiência visual, desculpe, com deficiência física. Como se o cego não conseguisse subir a escada, né? A pessoa com deficiência visual não tem dificuldade de subir a escada. Então, você pergunta, você quer ir pela escada convencional ou a rolante? Em ambos os casos, avise que está se aproximando da escada. Se a pessoa estiver com o bengala, ela vai ter a maior facilidade. Se ela estiver com você, ela vai te acompanhar, segurando o corrimão da escada rolante. E tudo segue. Já aconteceu comigo um episódio que eu estava quase perdendo o ônibus na rodoviária de São Paulo. E um garoto de 10 anos estava me guiando. Então, eu estava com a mão no ombro dele, segurando um monte de bolsas e a gente correndo. Quando chegou a escada rolante, ele não me avisou, né? Então, ele foi. Quando eu vi, de repente, o chão começou a se mover debaixo de mim. Aí, eu me desequilibrei, fui para um lado, para o outro, né? Mas, como eu era bem jovem, eu consegui ir lá, coluna enverga, para um lado, para o outro, mas não cai, né? E tudo deu certo. Então, avise. Escada rolante. Slide 37. No caso, digamos que vocês estão, talvez não, numa condição de almoçarem juntos, ou de um lanche que seja. Basta indicar. Olha aqui, ó. Se o sanduíche está na sua frente e o copo de refrigerante está do lado direito. Pronto. Não é? No caso, se vai almoçar e você preparou o prato para a pessoa, você pode usar alguns recursos do tipo, como relógio, né? Então, você fala, olha, do lado de cima, no quarto direito ali, ó, está o arroz, do lado esquerdo está isso. Você pode organizar uma forma de orientar, tá bom? Mas, apenas indique onde as coisas estão, para que a pessoa não tenha que procurar. E, nessa de procurar, ele pode acabar batendo a mão em algo e derrubar e aconteceu um pequeno incidente. Slide 38. Posição dos objetos. Deixe que ele mesmo guarde suas coisas, pois será mais fácil encontrar e vê-las depois. Se outra pessoa fizer isso, nunca esqueça de indicar para ele onde for. Por exemplo, eu estou estudando e eu coloco o celular do lado esquerdo e aqui está o computador. Aí, eu saio, vou ao banheiro, volto. Aí, alguém que viu que eu deixei o celular, falou, poxa, deixa o celular aí, isso é perigoso. Aí, a pessoa tirou dali, certo? Aí, ela viu que eu estava voltando, ela veio e colocou de volta. Só que ela não colocou onde eu deixei, do lado esquerdo. Ela colocou do lado direito e na frente. Quando eu volto, eu procuro aqui do lado esquerdo, cadê o celular? Não está aqui. Se ele não está aqui, onde ele está? Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode ter caído no chão, ele pode estar na frente, pode estar do lado direito, entende? Então, se você retirar alguma coisa que o cego colocou no lugar, diga a ele onde você colocou. Porque, senão, ele vai ter uma dificuldade enorme. Isso me faz lembrar um casal que, querendo ajudar um casal de cegos da cidade deles, quis fazer uma surpresa. O casal de pessoas com deficiência visual saiu. Eles eram muito amigos, eles falaram que iam fazer alguma coisa na casa deles. E o que eles fizeram? Fizeram uma limpeza completa. E nessa limpeza completa, tiraram as coisas do lugar. E depois foram colocar de volta. E aí foi uma tragédia para eles. Porque na hora de cozinhar, tirou tudo do lugar. O açúcar não estava mais lá, o sal não estava mais lá. Eles tiveram que chamar o pessoal que fez a limpeza de volta, para ajudá-los a colocar as coisas nos lugares onde eles tinham colocado originalmente. Então, se você tirar alguma coisa, faça isso. E isso é mais comum do que você possa imaginar. Slide 39. Vamos pegar o ônibus. Basta que você ou conduza até a porta e ou ajude a encontrar o corrimão de apoio. Você vai conduzir um aluno até a parada. Então, se você chegar na parada, você vai ajudá-lo a pegar o ônibus. Na hora que o ônibus chegar, você não precisa empurrá-lo para ele subir. Certo? O correto é o quê? Coloca a mão dele no corrimão. Ele colocou a mão no corrimão, ele sobe e vai embora. Se diz entre os cegos que para subir no ônibus, você não precisa fazer nada. Porque as pessoas te empurram. E para descer do ônibus já há dificuldade, porque elas te seguram. Elas ficam com medo que você vai cair. Mas, uma vez que você coloca as mãos no corrimão, ou a mão no corrimão, está resolvido. Aqui a gente está concluindo. Slide 40. Entrando no cabo, é só colocar seu acompanhante entre a porta aberta e o interior do cabo, ajudando-lhe a sentir a altura com a mão. Com a outra mão, ele tocará a parte interior do teto e assento. Digamos que uma pessoa veio buscar o seu aluno e você levou a pessoa com deficiência visual até o estacionamento. O carro para, o motorista está lá na posição dele e você vai guiar o seu aluno até a porta do passageiro. Aqui um alerta interessante, porque alguns carros de hoje, a forma de abrir, se você não tomar cuidado, uma da ponta superior do carro vem e bate no seu rosto. Pode causar um acidente. Então, o que você faz? Você, por exemplo, eu prefiro que apenas a pessoa me coloque na frente da porta do passageiro e coloque minha mão na parte de cima do carro. Aí, o que eu faço? Eu abro, minha mão está na parte de cima do carro e eu coloco a outra mão aqui na porta que está se abrindo. Aí, eu já vejo o espaço aberto e eu entro. Agora, se a porta já está aberta, o que você faz? Coloca a mão, ajuda a pessoa cega a colocar a mão no teto e a outra mão na porta. Então, ele já viu o teto e ele já sabe a altura, para ele não bater a cabeça. Ele colocou a mão na porta, ele já sabe onde está aquela ponta da porta superior, que não vai deixar bater nele. Está tudo bem. Então, você não tem que enfiar a pessoa lá dentro do carro, nada disso. E nem ficar com aquela agonia, vai bater a cabeça. Não vai, ele está com a mão no teto. Então, ele sabe que ele tem que passar a cabeça por baixo da mão e não na mão e nem em cima. Mais um pouquinho. Slide 41. Preciso ir ao banheiro. Se você não se sente confortável em ajudar uma pessoa cega a usar o banheiro, imagine ela... Então, procure tornar as coisas bem naturais. Descreva o ambiente e a posição dos itens que o acompanham. Ok, esse é o último slide. Nem poderia falar mais, mas aqui eu julgo é suficiente. A questão do banheiro. O aluno quer ir ao banheiro. Então, de preferência que você seja do mesmo sexo dele. Então, o rapaz quer ir, você é o professor, você vai conduzi-lo. Uma vez que você está no banheiro, você vai orientá-lo. Olha aqui, do lado esquerdo é a pia, aqui do lado direito tem a cabine, enfim. Aí você orienta, não é? Fala, olha, o lixo fica em tal lugar. Dessa forma, você dá uma visão espacial para ele e o restante ele se conduz. Não há nenhum problema. Se você se sentir constrangido, como fala o texto aqui, é claro que a pessoa cega também se sente. Mas as coisas são mais naturais. O que você não deve presumir é que você terá que fazer muito mais do que eu esclareci. Porque a pessoa cega, alguns moram só, mas mesmo em casa, ele tem autonomia. Ele cuida de si, ele sabe cuidar dos seus próprios apetrechos. Às vezes você vai se surpreender, talvez a moça cega queira ir ao banheiro para retocar a maquiagem. Mas ela não enxerga, mas ela não quer fazer isso na sala. Então, enfim, fique à vontade. Não imagine que isso vai estabelecer um tempo de constrangimento negativo. Vá apenas oriente onde estão as coisas se a pessoa precisar de algum auxílio. Porque às vezes, por exemplo, você diz, olha, aquela papeleira, né? Onde a gente tira o toalheiro, sei lá como chama aquilo, que você pega a toalha de papel. Às vezes a pessoa chega ali e não está funcionando, porque acabou o papel. Então, você vai auxiliar, porque é você que vai conseguir identificar. Então, pessoal, aqui eu apresentei para vocês uma sequência com várias informações que vocês têm no manual do aluno, no item 61. Além disso, sempre que quiserem, vocês podem ouvir essa apresentação. O vídeo vai ser disponibilizado ou até apresentar no ambiente onde você trabalha ou para outras pessoas.